Salve pessoal, belezinha? Pepe de Agenária, você está vendo esse vídeo pelo YouTube. Eu estou ao vivo na Twitch, o canal de live está na descrição aí, tamo junto. Caso você queira ver a gente gravar alguma coisa aí para o YouTube, quando eu gravo ao vivo só seguir o nosso canal, tá aí, beleza? Vou mandar um salve aqui, aproveitar. No comecinho do vídeo, Wilker WGC ou Multitap, Flávio Rao, o que mais tá aí? LuizGS37, Rafael Sansou, é a galerinha que já chegou e já mandou um salve aí no chat, tá trocando uma ideia com a gente aqui. O Junior Souff também mandou um salve aí agora, fica aí, gravado. E vamos lá conferir mais uma semana de Microsoft Rewards, mais uma semana que a gente perdeu semana. Semana passada nós tivemos as 50 pesquisas do Bing, deixei para fazer no último dia e perdi novamente, enfim. Não deixem, não faça como o PGG, beleza? Está aqui a propagandinha do Lost Jogu de Mente. Joguinho baratinho, baratinho, só R$350. Ai, meu coração. A gente não recebeu alguém para fazer conteúdo, então não fiz. Caramba, mano. Três conquistinhas, né? Tranquilão aí, muitos jogos entrando no Game Pass. Tem um jogo novo aí, vou fazer um videozinho especial para falar sobre isso. E eu quero voltar com a pegada de conquistas no canal também. A gente vai começar a se dedicar um pouquinho mais aí. E eu espero que o canal retome, né? O ar e o ritmo que ele estava no ritmo muito bom. Até julho e de agosto para cá a gente se apertou um pouco com o tempo e com a nossa logística daqui, né? E faça pesquisa no Bing e aplicativos. Esses aqui podem ser feitos inclusive no Xbox. Você não precisa estar em outra plataforma para fazer isso. Então você entra para fazer o seu rewards aí no seu próprio console. E você consegue completar isso aqui, beleza? Fiz uma pesquisa aí em três dias diferentes, ó. Já contou ali para mim. Beleza? Então, uma conquistinha aqui. Eu não fiz conquista hoje ainda. Eu acho que não. Eu só joguei Diablo hoje. E hoje não pipocou nada ainda. Ainda não. Nenhum cartão novo, né? Esse aqui já tinha. Esse cartão não é de hoje. Cartão do Far Cry 6. Esse aqui eu nem vou solicitar para a desenvolvedora porque eu não vou conseguir completar assim, né? Fazer conteúdo para o game. O tempo está curto. Mas para quem gosta de Far Cry, show de bola, né? Para quem fez a pré-venda, como eu sempre falo, espere e aparecer o cartão. Depois você faz a pré-venda. Mas tá bom. Se você quer comprar aí meses antes, aí é com você. Beleza? Vamos lá. Essa semana não teve muita novidade. A única coisa nova realmente que apareceu aqui foi o Far Cry. O cartão do Diablo 2 apareceu semana passada, né? E esse aqui eu não poderia faltar com ele. Fiz a aquisição. Vamos ver aqui quais são as missões da semana. Para você que não viu ainda no seu console. Tamo junto. Eu estou sem celular aqui para pegar a do app. E tá aí. Nossa diariazinha. Tá tranquilo. Vou conseguir completar esses mil aqui. Apesar de ter perdido a série semanal. Vou conseguir completar. Pseconauts! Ih, rapaz. Olha só. Vamos completar nesse vídeo. Eu nem vou... Nem vou gravar vídeo específico para isso. Porque é totalmente desnecessário, né? Pontos dobrados aí estimulando você a jogar Pseconauts. Apenas para membros Xbox Game Pass Ultimate. O jogo já está instalado. Então eu vou pegar aí mais 50 pontinhos. Preciso jogar esse game, mano. Preciso. Não joguei ainda. E Hades a mesma coisa. Só executar também. Tá aí. Já fizemos as nossas missões semanais. Difícil, né? Essa semana. Bem difícil. Já nem tem mais nada para fazer. Não fiz algumas mensais ainda. Isso já até apareceu embaixo ali, né? Eu vou fazer vídeos específicos. Esse do Black Desert já tem vídeo no canal. Isso aqui é só você criar um personagem novo. Pode ser um personagem antigo mesmo. Você simplesmente... Olha o nosso app de stream. Dando problema. Ainda estamos sem placa de captura. E... Isso aqui é 5 Gifts de Cell Swords. Isso aqui é uma pontuação que você vai ganhando à medida que você vai avançando dentro do jogo, né? Vai completando missões lá. Vai seguindo as quests. Que você vai ganhar esses pontos aqui naturalmente. Então não precisa de nenhum mega tutorial para te ensinar a fazer isso. Essa do Minecraft que eu não fiz ainda. Interromper 117 blocos. É um termo meio esquisito, né? Então eu vou estar fazendo vídeo sobre isso aqui. E o First Horizon... Cara, também não tem muito o que eu explicar. Você vai entrar aí no seu app, no seu game, né? Pode sair pelas ruas aí derrapando, invadindo o meio do mato. Andando na contramão. Passando, fazendo ultrapassagens perigosas. Que você vai completar esses 5 mil pontos de influência aqui. Sem precisar de nenhum também. Nenhum mega tutorial. Então eu não gravei vídeos por conta disso, beleza? Só esse do Minecraft aqui que eu fiquei meio na dúvida. Se for algo muito específico, eu vou com certeza trazer vídeo para vocês, beleza? Então essa semana não vai ter vídeo sobre as missões. Porque é apenas executar os jogos. E eu espero que vocês gostem. Ó, já tá aí os concluídos, né? Então tá aí. Hades e Psychonauts 2 para membros Xbox Game Pass Ultimate. Ó, já tá até executado aqui, mano. Eu tava bastante empolgado para jogar o Hades. Mas aí vieram bastante outras coisas juntos com o Hades. Que eu resolvi dar prioridade. Acabei, acabou que ficou para trás o Hades, né? Mas o Psychonauts é que eu quero jogar. Beleza? Vou continuar na live aqui. A gente tem mais algumas coisas para lidar, para tratar. Vou fazer, inclusive, se você tá vendo esse vídeo aí a tempo. A gente tá fazendo ao vivo agora na Twitch. Vai ter sorteio de jogo na live, beleza? Cola junto aí. Um abraço. Vou ficando por aqui. Fui.